E o que é que não pode faltar de ferramenta? Quais são as ferramentas que você utiliza na sua operação hoje? Você fala, cara, essas aqui são 8020 da minha estrutura. Tem a ferramenta da VSL, tá? O chat de apt também é uma ferramenta que eu estou usando bastante. Como é que você usa o chat de apt? Será que a galera... Comenta aqui se você sabe já o que é o chat de apt. Como é que você utiliza aí? O chat de apt eu estou usando para praticamente tudo. Até para ter ideias de criar novos produtos, ideia para escrever copy. Me ajuda bastante. Às vezes eu estou sem ideia ali para escrever um script de venda para um... Sabe, para ofertar um produto. Às vezes eu escrevo ali, vou especificando e tal. E aí eu consigo tirar algumas ideias ali que já abrem a minha cabeça para mim escrever uma copy, fazer uma oferta. Assim, e não só para isso. Dá para você usar a cabeça e usar para absolutamente tudo. Então de copy você usa uma ferramenta de VSL e o chat de apt. O chat de apt é gratuito. Gratuito. A de VSL você paga. Sim. Mas e de tráfego, de conversão, às vezes de pós-venda, de funil? Quais as mais ferramentas você usa? Cara, recentemente eu tenho usado também a automação para WhatsApp. Certo. Para você estruturar um script de venda. A gente está testando, otimizando certinho, mas já está tendo um resultado legal. Porque essa ferramenta de WhatsApp dá até para você pôr áudio lá, como se estivesse gravando na hora, escrevendo. Então assim, simulam a ação de humano. E tem ajudado bastante também. Você faz recuperação de venda? Recuperação de venda a gente faz. Você investe em alguma ferramenta nesse sentido? Alguma automação? É, então. Essa automação eu estava usando mais para recuperação de venda. A pessoa às vezes abandona o carrinho, já chama. Deu um problema no cartão, já chamou e tudo bem. E aí, aconteceu algum problema. Porque às vezes a pessoa, se ela pôs o seu cartão e deu falta no pagamento, ela entrou no checkout, às vezes ela já quer comprar. Faltou um empurrãozinho, às vezes deu um problema, caiu a internet na hora. Então assim, você ter uma recuperação de venda também é muito importante. É, hoje eu vi que tem pessoas que estão contratando serviço de recuperação de venda. É, eu vi também. Sim. É, e isso aí garante, garante não, né? Mas pode gerar até 30% a mais de faturamento. Então para uma pessoa que fatura 1 milhão, ela deixou 300 mil na mesa. É, é muita coisa, né? Se não fosse para recuperação de vendas. E tem muita gente que não leva a sério a recuperação de venda. Às vezes só vende ali, a pessoa não comprou, deu problema, não vai atrás, deixa. Por enquanto, né? Que eu acho que a recuperação de venda já é um assunto muito atual, assim, no meio dos infoprodutores. Cada vez mais, né? É algo bem importante, assim. A galera está investindo bastante. Quando...